Música Queridos filhos e filhas, a grande mensagem de Jesus, e ela se repete duas vezes, o reino dos céus, alegrai-vos, está entre vós, ou a segunda, o reino dos céus está próximo, se preferir, vamos usar o reino de Deus, que pode ser mal interpretado do céu, Jesus fala essas duas frases, mas como entender? Querido povo de Deus, nós temos que ter consciência, e o Evangelho de hoje, da grande missão de Jesus, revelar o Pai, Jesus em tudo, e esse foi o grande mote de sua vida, mostrar o Pai, revelar o Pai, falar do Pai, e tudo isso num propósito, mostrar o reino de Deus, é motivo de alegria, por isso, a primeira leitura, que nós ouvimos hoje, ela é do profeta Isaías, e começa dizendo a Jerusalém, que estava derrotada, uma cidade, que não era só pedra, não ter pedra sobre pedra, significava, o orgulho de um povo, até hoje, olha quanto se briga, se Jerusalém é ou não é a capital, quantos não disputam, palma a palma, Jerusalém, cristãos, islâmicos, judeus, naquele tempo muito mais, é dito a uma nação, que está derrotada, alegre-se povo de Israel, alegre-se nação de Israel, alegre-se Jerusalém, porque a paz, a conquista, a reconstrução, a alegria voltará para você, portanto é uma promessa de Deus, e isso acontece, depois do exílio da Babilônia, depois que o imperador Ciro, permite que o povo volte da Babilônia, e reconstrua Jerusalém, então é um Deus, que promete a alegria, a prosperidade, é um Deus que promete a sua presença, e isso é o reino, este é o reino no Antigo Testamento, é o conceito de reino, Jesus alarga, impressionante, quantos Jesus chama? Quantos são os apóstolos? Apóstolos 12, mas aqui, segundo o evangelista Lucas, ele chama mais que 12, são quanto? capítulo 72, e ele os envia, o evangelho de hoje é riquíssimo, qual que é a proposta? Dizer e manifestar o reino, quem é o grande enviado, que veio trazer o reino de Deus? Jesus Cristo, por isso o texto começa a dizer, que ele manda dois a dois, a lugares, que ele próprio deveria ir, portanto, a missão é de Jesus, o enviado do Pai, de ir toda aquela região, mas ele envia, onde ele mesmo devia ir, para fazer o quê? Para apresentar, manifestar o reino, o reino do Pai, o reino de Deus, e como que esse reino se manifesta? Faço uma pausa, porque aqui está a nossa missão, se vamos na primeira leitura, nós podemos olhar e nos perguntar, diante de tantas atrocidades, de tantas coisas que nos causam até repugnância, indignação, diante de tantas questões sociais, mundiais, que a gente se pergunta, mas isso não é o reino de Deus, isso não é o que Deus quer, mas nós podemos cruzar os braços, e simplesmente ficar na acusação, a certeza, de que Deus faz, a alegria que Deus traz, a boa nova de Jesus, pode transformar, cidades arrasadas, povo arrasado, em uma grande nação, e olha, é só você olhar para alguns países, e aqui de novo, abro um parênteses, pós-guerra, olha para o Japão, pós-guerra, em 60 anos, 70 no máximo, reconstruíram a nação, e são uma potência, depois da segunda guerra, olha para a Polônia, arrasado, olha o que é hoje, então quando um povo quer, o povo se levanta, no Brasil, felizmente, há quem diga, que é uma pena, mas não sei, eu digo felizmente, nós não tivemos uma guerra, felizmente, então não sabemos o que é se reerguer, mas porque eu fiz esse paralelo, da segunda guerra mundial, que quando um povo se une numa causa, ele faz, porque, não temos a mesma união, nas coisas de Deus, porque é capaz de se reerguer uma nação, do ponto de vista industrial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, tantos pontos, até na sua cultura, patriotismo, mas no que se refere a Deus não, porque nós não estamos unidos e convencidos, de que isso é algo importante, por isso que nós não conseguimos implantar esse reino, porque não estamos convencidos dele, e como que se manifesta esse reino? Primeiro, o reino dos céus está entre nós, ou o reino dos céus está próximo? Na pior das hipóteses, o reino dos céus está próximo? Não entendi padre, explico? Jesus disse, eu vos envio, e somos enviados, nós, eu e você, somos enviados a ir onde Jesus tinha que ir, nós somos enviados, e aqui você tem que entender, onde você trabalha, naquele lugar você é o enviado de Jesus, São Pio de Petreutina, disse que, em certo momento, que nunca deveríamos falar nada, dizer nada, fazer nada, que Jesus não fizesse naquele momento, aqui está um segredo, então onde você está, você é o enviado do Senhor, e somos enviados em outros lugares, diz ele, vão, eu vos envio, a missão é minha, não levem sandália, vocês já sabem disso, não levem alforje, porque eu vos sustento, agora, quando é que o reino de Deus está próximo, ou já está entre nós? Depende da aceitação, veja lá, se entrades numa cidade, e fores bem recebido, se entrades numa cidade, e ouvirem o que vocês pregarem, a alegria estará presente, e quando dizerdes, fostes bem recebido, curai os doentes, perceba que quando se abre para a graça de Deus, quando você se abre ao anúncio de Jesus Cristo, ao querigma, as pessoas não querem saber de Deus, elas querem, a grande maioria quer aproveitar todos os benefícios de Deus, mas não querem Deus, querem as curas, mas não querem Deus, como assim, como é possível? Claro, eu quero que Deus faça toda a minha vontade, mas eu não me converto a Ele, eu quero que Deus, facilite demais a minha vida, Senhor, facilite tudo, olha, me priva de desemprego, me priva disso, me priva daquilo, então eu não quero Deus, eu quero só os benefícios de Deus, mas não me comprometo com Ele, não muda a minha vida, então o Reino de Deus está próximo, mas não está entre nós, eu diria que nós vivemos muito isso, queridos filhos, onde entra Jesus, a vida é transformada, a conversão acontece, e aí aparecem os sinais do Reino de Deus entre nós, aí você vai entender que, o Senhor disse, eu lhes dei o poder para curar enfermos, então a cura é um sinal do Reino de Deus, entre nós, mas nós logo pensamos a cura física, sim, mas qual cura física, que não deve nos levar a cura da nossa alma, no desejo da salvação? Qual preservar, qual é a preservação do veneno da serpente, que não é nos santificar em Deus? Se não, seria um mero espetáculo divino, de curas e milagres, isso nós estamos cansados de ver, espetáculos, até falcatruas, tentando iludir o povo, porque a igreja é tão concisa, e tão consciente em dizer, melhor, consciente, em dizer, que as curas, são sinais do Reino, para a conversão do homem a Deus? Por causa do Evangelho, Se você por acaso, entrar numa cidade, não for bem recebido, aqueles que foram em nome de Jesus, não querem se converter, não há mudança de atitude, não há mudança na forma de pensar, eu diria, pagãos, com fachada de cristão, O Reino de Deus, não está presente, tanto que isso é tão, tão perceptível, quantas vezes, Jesus estava numa comunidade, e essa comunidade, às vezes estava até na sinagoga, e Jesus não pôde fazer muitos milagres, pela dureza do coração, pela insensatez, pela incredulidade, esse é o pano de fundo, do Evangelho de hoje, Então, o que é que nos cabe? Eu e você, somos um dos setenta e dois, mandado dois a dois, porque nós não pregamos a nós próprios, nós temos que pregar Jesus Cristo, e consequentemente, aquele que o enviou, o Reino de Deus é para ser disseminado, ide por todo o mundo, evangelizai, pregai, às vezes por palavras, mas a grande maioria por atitude, percebam os sinais, da presença do Reino, e aqui os sinais da presença do Reino, são claras, e o próprio Jesus disse, eu vi Satanás, foi Jesus que disse, eu vi Satanás cair, como um relâmpago, o que é esse Satanás que Jesus viu cair? quando uma pessoa se converte, quando alguém decide deixar a vida do pecado, aí você vai dizer, não, eu vi Satanás pela cura, não filho, a cura é consequência, o principal, entenda isso, não é a cura física, porque entenda que muitos vão morrer doentes, muitos santificados, e pessoas merecedoras, entre aspas, muito mais do que uma outra, que não teve mérito nenhum, não foi curado de uma doença, morreu com câncer, morreu numa tuberculose, então, não é a cura o sinal, a cura é uma preparação, as graças, são santificantes, para a conversão de nossa vida, por isso nós temos que colocar, os justos pontos, o reino de Deus está entre nós, para mudar as nossas relações, para mudar a nossa relação com Deus, para mudar a nossa relação com o próximo, um dos elementos, é o acolhimento, a hospitalidade, a generosidade, satanás, vai ao inferno, quando uma alma, um ser humano, se volta para Deus, continuando no evangelho, Jesus disse, a messa é grande, os trabalhadores são poucos, e é verdade, nós somos muito mais do que 72, fazendo um pouquinho, uma progressão aritmética, e não precisa ser professor de matemática, no tempo de Jesus, de 12, Ele chamou os 72, eu diria, numa progressão aritmética, quanto eles não chamariam, todos os batizados, então cadê os batizados, que o reino de Deus, não está entre nós? Cadê os cristãos, que não conseguimos mudar, o modus operandi, de uma sociedade pagã, o que que está errado? Porque os cristãos, e somos nós, não estamos convencidos, convertidos, no reino de Deus, ninguém pode evangelizar, se antes não foi evangelizado, ninguém prega a paz, se não a tem, por isso, é para nós, também um questionamento, sério, se Jerusalém, a Jerusalém arrasada, foi proclamada alegria, a um povo perdido, Jesus enviou os 72, não está esperando, mais de mim, e de você? Será que nós, não estamos, que nos colocar, diante de Deus, nas fileiras, e dizer, Senhor, eu estou aqui, a messe é grande, os operários são poucos, eu também não sou muita coisa, mas estou aqui Senhor, está faltando isso, simplesmente, mãe, pai de família, no teu trabalho, professora, catequista, advogado, lavrador, não fique se justificando, chegue para Deus, e diga sinceramente Senhor, a messe é grande, e é grande demais Senhor, os operários são poucos, olha Senhor, eu confesso, que eu não sou dos melhores, mas eu estou aqui, me pede o que queres, e eu farei, dai-me a graça necessária, dai-me a graça necessária, mas nós ficamos, sempre com dificuldade, sempre com dificuldade, termino com uma pergunta, você tem sido um discípulo, um dos setenta e dois, e, você tem, expressado o reino de Deus, aonde vive? claro que o Evangelho, vai falar, que o Senhor nos envia, como cordeiro entre lobos, mas isso não pode ser motivo, para nós de medo? Jesus viveu, na boca do leão, Jesus viveu, como diz o Salmo, com os dentes do leão, as presas, sempre armadas, para mordê-lo, mas na cruz, me valendo do Salmo, Jesus arrancou, o dente de todos, todos os dentes do cão, Ele não pode nos morder, então não nos assustemos, é confiante no Senhor, que vamos seguir? para quê? para que sandália, se o Senhor diz que nos dá? para que comida? o Senhor nos garantirá, e isso tudo gente, impressionante, depois de uma certa idade, me dizem as pessoas, ainda não cheguei lá, que você vê tanta coisa, tanta coisa boa, não tem tanta fome, é verdade isso? nem pode comer tanta coisa, que faz mal, aí você pergunta, para que tanto? com pouca coisa você vive, aí a gente vai no essencial da vida, queria que cada um, do seu jeito, na graça de Deus, sempre, pudesse dizer, Senhor, estou aqui, não sou o melhor, também não sou o pior, não sou o mais inteligente, mas, estou aqui, faça isso, e se deixe usar por Deus, o reino dos céus, está próximo, o reino dos céus, está entre nós, e o que deve nos alegrar, não é o poder, de fazer certas coisas, mas é que, a partir do momento, que você, anuncia Jesus Cristo, em pequenas coisas, sabe o que acontece? o seu nome, está escrito, no céu, termino, certa vez, uma mulher, foi a São Pio, e disse assim, uma dona de casa, uma mãe de família, eu não, não tenho tempo, para rezar, eu não sei rezar, Padre Pio, ele respondeu, ô filha, se acorda, tão cedo, para fazer o café, passo o dia inteiro, cedo, cuidando do seu marido, dos seus filhos, recomendando, para que não tome, o mau caminho, para que sigam, o caminho do bem, para que não se afaste, da igreja, qual momento, que você, deixou de rezar, se em tudo, que você fez, você pregou o Evangelho, Amém.